A Arena Amadeu Teixeira, localizada na zona centro-oeste de Manaus, é onde as pessoas que estão cometendo crimes eleitorais neste domingo, 3 de outubro, estão sendo detidas. Segundo o comandante da PM, Delberto Santos, a maioria dos crimes é de boca diurna. Até o momento as eleições estão transcorrendo de forma pacífica, cordeira, poucas ocorrências com relação a crimes eleitorais. E destacando a presença maciça da Polícia Militar em todos os locais de votação. E até o momento os casos mais graves, se pode assim dizer, são de boca diurna que estão sendo trazidos aqui para a Arena Amadeu Teixeira para fazer a triagem pela Polícia Federal e pelo TRE. Segundo o Delberto, a operação da Polícia Militar para as eleições vai até o fim da apuração de votos e conta com a presença de 7 mil homens, somando o interior e a capital. Legenda Adriana Zanotto